dia 25 de fevereiro de 2016 eu vou fazer aqui a soltura dessa cobra cipó conhecida também popularmente como cobra verde estou aqui na cidade pelo leopoldo ela alimentou na casa do seu francisco um passarinho dele e agora ele me entregou ela aqui na residência dele vou fazer a soltura deles a partir do valério ambientalista mais uma coleta e soltura de forma segura de animais silvestres aí ela pode ir para sua casa que é a natureza então eu 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 eu